Em pronunciamento, na última quarta-feira, o senador Hamilton Mourão pediu ao presidente do Senado e Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que interdite imediatamente a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol. Segundo Mourão, a cassação é ilegítima devido aos vícios presentes tanto em sua forma quanto em seu conteúdo. Veja o pronunciamento do senador. Diante da injustificável e interminável arbitrariedade praticada neste momento difícil por que passa o país e que aconselha a moderação e equilíbrio para a pacificação dos espíritos, diante da incontida satisfação da parte beneficiada por esse arbítrio, que esquece que a violação que hoje a beneficia é, em essência, a mesma que pode lhe negar as mais elementares garantias, como ocorre hoje aos seus adversários políticos. Diante do silêncio das lideranças da sociedade civil e das entidades do direito e da imprensa, perante a censura e o cerceamento da liberdade de pensamento e de opinião, diante da omissão dos partidos políticos da direção desta Casa em se insurgirem contra a sucessão de atos atentatórios aos direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal, diante do assombro da sociedade com a desfaçatez da perseguição aos magistrados que desvendaram o maior caso de corrupção da história, democracia, encomendada pelo desejo de vingança nua e crua do próprio Presidente da República, e que agora, com a cassação do mandato do deputado D'Anton D'Alanhol, fere de morte a última esperança do povo da democracia, que é a sua representação política expressa nas urnas. Diante disso tudo, alerto! A forma política da sociedade corrupta é a guerra civil. E antes que os feiticeiros do arbítrio digam que se trata de uma ameaça, respondo-lhes que a ameaça paira sobre todos nós, materializada a cada dia, na escalada da discricionariedade sem lastro, que esvazia o lugar comum, onde todas as nossas divergências e disputas podem ser resolvidas. E esse lugar é a lei. A esses operadores da intimidação, respondo que a advertência que trago à tribuna provém da história, de quem assistiu ao colapso da democracia e da cidade-estado grega. Um desastre que na atualidade ronda não somente o Brasil, mas as principais nações do Ocidente. Não segundo a perspectiva primária e preconceituosa dos analistas ideológicos que só veem ameaças nos seus inimigos, mas sim pela constatação de que os direitos e deveres que dizem respeito isononicamente a todos os cidadãos de uma república estão sendo sistematicamente depredados pelos inimigos da democracia, travestidos de seus defensores. Alerto novamente. Em uma democracia, a justiça não pode ser uma extensão do poder. Faço agora aos arrogantes de plantão, que se comprasem em seu silêncio o prêmio de desforra indecente e aqueles profissionais do cinismo de oportunidade, que ao invés de protestarem por dever de fé de ofício contra o sistemático ataque às liberdades e garantias democráticas, associam-se à ignomínia da pura perseguição, fazendo-a verberar. O Brasil jamais assistiu tamanha combinação de arbítrio, injustiça, revanche e ilegalidade, praticados de forma tão brutal e injustificada, mesmo nos momentos traumáticos de ruptura institucional ou de ameaças à soberania nacional. Portanto, senhores senadores, senhor presidente, presidente, em nome dos meus eleitores do bravo Rio Grande do Sul, fronteira da nacionalidade e guardião das liberdades, apoiado pelos colegas de bancada e por todos aqueles parlamentares que, independentemente de posições partidárias e ideológicas, acreditam na democracia, venho formalizar por meio desse discurso o pedido para que o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol, por ela estar viciada na forma e no conteúdo, por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional para se constituir em ataque direto à democracia no Brasil. Convicto de estar cumprindo o meu dever como parlamentar eleito e como cidadão que serviu e continua a servir ao país, encerro minhas palavras sobre esse grave acontecimento, afirmando que aguardarei o pronunciamento do senhor presidente desta Casa a respeito dessa e das outras violações à Constituição Federal e às prerrogativas do Congresso Nacional, palavras pelas quais, certamente, senhor presidente, aguarda a nação brasileira. O momento não permite silêncios, nem a roubos irresponsáveis e incendiários. A situação demanda posicionamentos firmes e claros que transcendam as partes para convergir no bem comum de uma democracia saudável e madura, como é a brasileira, mas que passa por uma crise que não pode ser nem escondida, nem ignorada. Fica com a palavra o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Digo a ele, conte comigo para ouvi-lo e respondê-lo quantas vezes forem necessárias. O povo espera, a hora exige, o Brasil merece. Muito obrigado.